Os acordos para facilitar o comércio entre os países, assinados na semana passada pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, foram avaliados hoje em Brasília pelo Ministério das Relações Exteriores. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O objetivo das negociações é permitir a ampliação da participação do Brasil no mercado internacional. Durante a conferência realizada semana passada lá em Bali, foram firmados diversos acordos no sentido de desburocratizar e simplificar o comércio entre os países. A ideia de que, por exemplo, a submissão de documentos seja padronizada e simplificada e de que as mercadorias passem menos tempo na alfândega. Uma iniciativa que já vinha sendo debatida pelo governo brasileiro também entrou em pauta lá na conferência em Bali. É um portal na internet que se chamaria Janela Única e que facilitaria e tornaria mais rápido o procedimento de embarque e desembarque de bens. O diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores, Paulo Mesquita, esteve lá na conferência e deu detalhes hoje para os jornalistas. Esse portal servirá como única interface para o importador ou exportador também, porque em alguns casos também existe anuência na exportação, para que ele obtenha ou faça todos os procedimentos num único portal. Então, é um elemento de simplificação e de agilização, porque o portal permite ver também quanto tempo leva cada um dos procedimentos. No caso do Brasil, a grande maioria dos nossos compromissos serão do tipo categoria A, ou seja, nós colocaremos em vigor a maior parte dos compromissos do acordo imediatamente. E alguns deles nós requereremos mais prazo. O acordo de facilitação de comércio entra em vigor imediatamente para os países desenvolvidos. No caso dos países em desenvolvimento, esse prazo é maior. Para o Brasil, vai ser entre um e dois anos, que é o período de entrada em prática do portal brasileiro Janela Única. Renata.